Deixa eu mais ou menos aqui Sei lá onde que vou deixar Vai ser o seguinte Um dia vai ser Assassin's Creed Outro dia vai ser o The Witcher Outro dia vai ser o Nightline Assim vamos Ficou pesadinho de jogo Vou enquecer esse fone Preciso cuidar para que não me vejam Como assim cara Tem nada aí mano, você tá louco Tá limpo a área aí mano O que que eu tenho que fazer mano? O que que eu tenho que fazer mano? Ah Ele tem uma goleira de meditar também né Igual do... Não sei como que faz isso Qual que é a pressão principal E aí E aí E aí Vamo Vamos Passe! Passe um tutu! Tem um tutu ali mano Ah é um bagulho que eu... Seus assassinos, seus assassinos! Tem um presidinho! Ah, tem que matar! Ah, tem que matar! Ah, tem que matar! Que nada é? Ah! Você é um herói! Aquele sacerdote veio do submundo, grande homem dos deuses! Você foi enviado por eles! Hora de ir! Estamos bem para viajar, mas vamos nos tratar! Antes de você ir, pegue minhas dracmas! Não paga pelo que nos deu, mas é tudo que temos! Deixe isso de lado! Viaje com segurança! É um presente dos deuses portador da águia! Que eles o abençoem! Tchau Kina! Fique bem! Tchau Kina! Tchau Kina! Tchau Kina! Vamos lá. 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 os arbustos. Malaca! Deve ser um baita olho para ter toda essa proteção. É melhor eu me esconder. Bom, eu acho que não tem mais ninguém, que eu matei todo mundo. Bom, eu acho que não tem mais ninguém. 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 Vamos lá. 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 Não. A Vigia será intensa neste lugar. Ah, Místios, você tem que ajudar. Tenho. Se sabe o que é bom para você e sua bolsa de dracmas vai me ouvir. Estou ouvindo. Sou um exilado de Atenas, mas olhando para mim, imagino que seja impossível de acreditar. Veja o que se importa com humildade. Quando você é rico, você pode bancar o orgulho. Vamos ver se isso ajuda a me convencer a fazer o que você quer. Minhas dracmas falam por si mesmas. Qual é o problema? É o meu irmão, Orneus. Ele foi capturado por bandidos. Fomos atacados quando nosso navio atracou. Devem ter farejado nossa fortuna quando ainda estávamos na água. Eu escapei, mas ele está preso na doca, igual a um animal. E você quer que eu o resgate? Traga ele até mim sem que ele perca um só fio de cabelo e eu vou pagar bem. Então alguém em Atenas quer você longe? Muitos alguém até. Ostracismo pela mesma razão para mim e Orneus. Fraude, eles disseram. Mas é a vida, não é? Você sabe bem como é isso, não sabe, Místius? O quê? Uma vida de mercenário não é honesta, é claro. Mas relaxe. Eu guardo bem os seus segredos. Cuidado com o que fala, velhote. Vou resgatar o seu irmão, por um preço. Sim, sim, é claro. Dracmas são o único idioma que vocês, cefalonianos, entendem. Não sou de cefalória. Caralho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, mano. Tchau. 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 Nada parecido com Atenas Atenas Muito bem Então tem mais um baguinha Vamos lá. 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 A casa abandonada. Vai... E as pessoas. E as pessoas. Tchau, tchau. 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 Isso vai ser bom. Tchau. 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 O que é isso é deus? Bárbúja barulho. Tchau. Tchau. Entenda-se. Eu, Pino, não mentiu. Tchau. Tchau. Todos os anos que morei em Cefalônia, nunca notei que o grande Palácio de Odisseu ficava aqui. Aprendendo. Tchau. É muita gente. Tchau. 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 O Sudário de Penélope, em carne e... Ah, tem tecido. O Sudário de Penélope, em carne e... Ah, tem tecido. Você aí, vai! Ah, tem tecido. 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 Tchau. Ei, me tiram esse lugar. Tchau. 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 Mas é que eu sou foda, né, porra? Aqui, né? Sim, eu sou. Por quê? Porque você não é a primeira a dizer isso. Boa, imagino que eu não precise provar minha linhagem para subir ao palácio. Temos que ir ao palácio enquanto temos oportunidade. É... aqui? São só escombros. O que você esperava? Eu não sei. Algo mais grandioso. Meus pais me deram o nome de Odessa. Carrego o nome de Odisseu. Achei que vindo aqui eu... entenderia ele melhor. Bom, deu certo? Nem um pouco. Me leve até o barco. Pago você lá. Vem. Vem. Isso é para você. Mas que decepção. Por que aquele lugar é tão importante? Está brincando. Odisseu morou lá. Governou de lá. Pôs fim à guerra de Troia. Sobreviveu contra Sila e Caríbedes. Ele tinha tudo. Lealdade. Lealdade. Amor. Espírito de luta. E chamou a atenção dos deuses também. O que causou problemas. E isso fez dele uma lenda. Você está bonita agora. Como se nada pudesse deter você. Ah? Não gosto muito que me chamem de bonita. Ah, não sabia que estava fazendo isso. Eu sei de mais umas palavras que seriam perfeitas para você. Mal posso esperar para ouvir. Que tal linda? Essa é ainda melhor. Aí sim, rapaz. Que nome. Tomara que depois seja logo. Então, o que você acha? Acho que eu estava bem mais desanimada antes. Tem muitas coisas que eu desejo. Ser grande como Odisseu. Por onde eu começaria? Ah, mas é só isso. É só isso que você foi. Se quiser a grandeza de Odisseu, você vai ter que achar o seu caminho. Ele era famoso por sua sagacidade. O que você já fez? Eu viajei de longe até aqui. Para ver as ruínas da vida de Odisseu. Não para viver a sua. Foi bobagem minha pedir conselhos de um mercenário. Me deixe. A honra. Acho que podia... Ah, mano. Pode fazer tudo de novo. Só para tentar dar uns pega não. Não. Pode tocar. Olha, essa é da hora, né? O que é isso, pá? Boa noite. 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 Ótimo, espero que seja firme Por que diz isso? Os mares são mais perigosos, infelizmente A guerra se aproxima e o lobo está do lado errado Guerra? Com quem? O mundo grego inteiro está em ebulição Em que mundo você vive para não perceber isso? Cefalônia E como sei que você está do lado certo? Porque sou eu quem vai te pagar Você não vai se arrepender Quando terminar seu trabalho em Megares Me encontre no Porto Peregrino na Fócida Vem, vamos ver Vou deixar esse aqui Vou ser fofo Coisinha Foi de nível? Foi de nível, nem vi Isso aqui está melhor O que é aquela que pega fogo na espada? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não place Amém. 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 Ah ele tem romances aqui, eu acho que é guia para... Ai mas eu não falo a boca. A Grécia Antiga, tal, tal Primeira parceira em potencial Que você provavelmente encontrasse Era Odessa Você verá pela primeira vez Logo para a primeira Odessa está esperando A sua aventura própria Dá para ter relacionamento homossexual E tem uma véia aqui, mano Que porra, sacanagem Mas eu acho que Do jeito que eu falei com ela Acabou, acho que não tem como Ah, se foda pra mim Caralho Vida Preciso de um barco Tenho que ir ao construtor Ela 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 Vica Ai Ai Tinha que ter um mercenário para querer caçar, sei lá. Caralho, isso é legal hein, calma os corpos dos caras. Caralho, isso é legal. 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 Calma Hora de termos uma conversinha Cuidado, não posso deixar me verem aqui Não, não 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 Solte ele Ninguém nessa ilha pode dizer aquela palavra Ele disse Ciclope Curiu seus sentimentos? Não gosto quando alguém me chama disso Não chamei Mas você é tão gordo Digo, forte e grande E você só tem mesmo um olho Meu olho Dá ele pra mim Dê ele pra mim e não matarei o Marcos por ter te mandado roubá-lo Dê ele pra mim Você quer? Nossa, cara Ele está enfiando o cu Vamos, cara Ataquei! 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 Mano, isso aqui é quebrado, mano. Esses bandidos cefalonianos não brincam com isso. Que bom que está do meu lado. Eles parecem ter medo de você. Não tenho como te agradecer. Depois de passar minha vida no mar, teria sido muito vergonhoso morrer afogado em um pote. Onde estão meus modos? Sou Barnabas, capitão do Adrastea. Bem, Barnabas. É um prazer conhecê-lo. Sou Alexius, Místius de ofício. Ah, mas deve ser muito mais do que isso, sem dúvida. O que quer dizer? Quando afundaram minha cabeça na água à força, fiz uma prece aos deuses. E quando me puxaram, lá estava você. Você chamou, eu respondi. Muitos dizem ter o sangue dos deuses em suas veias. Pela primeira vez, eu acredito. Bom, por que esses homens te atacaram? Ah, você conhece o povo aqui. Sem ofensa. Contei uma história da minha última viagem e em seguida estão agindo feito um bando de selvagens. Que história você contou para deixar eles tão irritados? Na minha última viagem, achamos um homem em uma jangada. Antes dele morrer, contou uma história de gelar o sangue. Algo sobre uma criatura horripilante, indescritível de feia. Mencionei as palavras monstro de um olho só. De repente, já estou me afogando num pote de barco. Sim, o Ciclope leva isso para o lado pessoal. De onde é que você vem? De todo lugar, de lugar. Madrastea é o meu lar, mas nasci em um olival de Mykonos. Não coloco os pés lá desde que parti para entrar no exército. Então, você é um soldado? Eu era. Meus irmãos e eu éramos capitães da frota ateniense. Até uma noite de cerco, quando a fúria de Poseidon destruiu nossos navios. Foi naquela noite que eu o vi. Viu? O que você viu? O Deus dos mares controla mais do que os ventos e as ondas quando ele fica realmente furioso. Vi a fera dele, seu animal assassino. Poucos acreditam, mas este olho é um lembrete constante. Punição por ter visto a criatura proibida de Poseidon e vivido para contar a história. Então, você tem um navio? Claro. Deus é me livre de ficar preso neste lugar. Onde está ele? Graças a você, está no porto de Sami, onde eu o deixei. Talvez o destino tenha nos unido, afinal. Preciso de um navio e uma tripulação. Você salvou a minha vida. Desagradaria aos deuses não oferecê-la em troca. Então, isso é um sim? Meu navio, meu pessoal e meus serviços são seus. Você realmente não é daqui. Deuses não. Graças a eles por isso. Mas venha, vamos ver o Adrasteia. Olha, cara, ele está contando ainda. Nossa, será que bugar? Anda! 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 Tem alguma coisa a sair assim aqui? Afeita! Afeita o chileiro! Caldo. Cacete. Não quero que me avistem aqui. O que tem lá? Ela, ela! Ela, 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 ela! Ela, 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 ela! Ela, 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 ela! Ela, 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 ela! Ela, 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 ela! Ela, 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 ela! Ela, 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 ela! Ela, 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 ela! Falando em aventura, tenho uma tarefa pra você, cara Phoebe! Uma aventura? Opa! Ela já está seguindo seus passos, não é, meu camarada? Então, vamos navegar? Então, vamos navegar? Preparar pra zarpar. É hora de partir. Então, qual é o nosso destino? Aonde neste grande, aonde neste grande, aonde neste grande e velhíssimo mundo, o poderoso Alexios deseja ir? Megaris. Megaris. Mas isso nos leva para a guerra. Vão me pagar pela cabeça de um general. Cabeça de quem? Chamam ele de um lobo. Um lobo? Quem quer morto, Nicolaus de Esparta? Nicolaus de Esparta? A orácula se pronunciou para impedir a ruína de Esparta. A criança deverá cair. Você não pode permitir isso. Por favor, ela não fará mal. Vai nos ajudar. Vai nos liderar. Silêncio! Pare! Você não pode! Ele não é empatano, Nicolaus. Nicolaus! Não escute! Nicolau! Não escute! Nicolau! Não! 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 Não ouça! Nicolau! Por quê? Nicolau! Não! Não ouça! Não ouça! Nicolau! Seu sangue está corrompido? Livre-se desse veneno! Por Esparta! Ah, merda. Não! Potter! Meu bebê! Alexus! Alexus! Caralho, né, mano? Me leve até Megares. Agora! Mas não me entendo. Com tantos lugares sob o hélio, por que riscar nossas gargantas lá? O lobo de Esparta é o meu pai. Caralho! Caralho! Porra, demorou, hein, pra... demora pra aparecer o título, mano. Nada como a brisa do mar. O convéio sempre parece que está se mexendo? Sei de uma oportunidade perfeita pra você se acostumar com o mar. Ah, e qual seria ela? Bom, quando o ciclope estava me atormentando, os piratas dele levaram minha carca. Conheço o navio deles e sei aonde estão indo. Que tal pegarmos de volta? Claro! Vai ser uma boa oportunidade pra ver seu navio e o pessoal em ação. Tudo bem! Vamos nessa, então! Vamos conferir a condição das velas. Comandante, estávamos esperando por você. Vamos! Velocidade máxima! Nada! Em frente! Mais velocidade! Mais velocidade! Em frente! Vamos! Vamos! Seguiram ao mar aberto! Mais rápido que podemos! Aventem a velocidade! Eu acho que posso mudar a roupinha do bagulha, né? Mas não posso? Aumentem o barco Aumentem a velocidade Agora sim Avante! Mais remo! Mais rápido! Rebadores, vêm! Preparar arcos! Mais rápido! Rebadores, vêm! Seguiram, vamos abrir! Segue, levar mais rápido! Vamos! Mais rápido! Aumentem a velocidade! Avante! Vamos! Aquelo! Fecha! Mais velocidade! Mais rápido! Aumentem a velocidade! Preparem-se! Vamos abordar esses flãs! Vamos! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Peguei ele Ótimo a contribuição dele vai ser valiosa Só ele já basta Pode relaxar Teremos oportunidades para recrutar mais pessoas de agora em diante Algo me diz que vamos precisar delas Devemos pegar a rota para pegar-lhes Uma viagem louca pode relaxar Mas não gostamos devagar sem vestir Se quiser dar uma animada nas coisas Você pode conferir meu diário bem aí E eu adoro tudo que escuta E começar com tudo deles Se você tiver algo rápido Aumentem a velocidade Aumentem a velocidade Aumentem a velocidade Mantenham a velocidade Barqueiros Marqueiros As posições Agora Vem à frente Vem em frente VAMOS! Avante! Levadores, temem! Em frente! Chegiram, parabéns! SORTA! De transição! VAMOS! 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 MAIS VELOCIDADE! MAIS RÁPIDO! MAIS RÁPIDO! MARQUENOS, À FRENTE! VAMOS! 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 VAMAS! VAMOS! PANNO! Diese vaccines her даже preferentitas ok oh Tchau. 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 Como que funciona o bagulho de visual aí? Fica pra caralho. Tchau. Ah, mas como que eu mudo a roupa, tipo... Foda-se. Não sei como que usa. Tchau. 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 Mais rápido! Estamos a toda velocidade! Soltem as velas! Ramos, preparados! Em frente! Toda velocidade! Preparados para atirar! Preparados para atirar! Atirar! Precisamos de outro espaço! Atirar! Seguiram! Bar aberto! Arqueiros! Preparados! Em frente! Se não são espartanos, não atendem-se a segurança! Deuses nos protejam de todos os homens! Deixar! Avante! Aumentem a velocidade! Comandante! Mais velocidade! Vamos! Mais velocidade! Adota a velocidade, comandante! Arqueiros! Preparem-se! Vamos abordar esses malditos! Um! Через oi! Toca! Perfim! Perfim! Vámonos! Você pode desider! A CIDADE NO BRASIL virado viradíssimo e isso irmão lá e isso aqui mesmo que vamos usar eu vou matar mais um pato é rápido a hora da hora e isso se é legal é mais do black flag não gostava Belas e sábias! Mais remo! Segurem firme! Lutem com tudo o que tem! Crença! Vamos! Estamos a toda velocidade! Arqueiros, é com vocês! Preparar para abortar comigo! Vamos! Vamos! Tchau, tchau. 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 Em conjunto. Tchau. 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 Oh, caralho. Tô vendo aqui. Tchau. 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 Tem dois mercenários atrás de mim, mas... Sei lá. Tamanho, né? Tem uns caras muito gigantes. Tchau. 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 Eu vou ter que sair no pau agora. Preparar os remos! VELOCIDADE DE NAVEGAÇÃO! 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 Estamos seguindo agora! É impossível manter essa velocidade. CONMIGO! Vem a usarressed ratos! E aí o o o o Achei! Achei! Foda em meu parceiro! Achei! Não quero ver um, não é um novo! Não! É! Esse aqui é mais legal! Desculpa, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tem, tipo, aparência legal, não é, mano? Achei! 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 Oh, inferno! Oh, inferno! Cara, tem uma sensação sexual, como é que ele está? Que Atenas será a próxima! Você, você destruiu o bloqueio ateniense? Estava no meu caminho Esparta lhe agradece, Tiki o abençoou amigo Você chegou a tempo de ver meu pater conquistar uma gloriosa vitória Ah, então você é meu irmão Você não é filho dele Dizem que ele perdeu os filhos em Esparta há muitos anos Ele me adotou e me acolheu em seu lar após sua família anterior ter fracassado com ele Eu jamais o desonraria Às vezes as coisas acontecem de forma não planejada ou esperada É estranho o jeito como a história se lembra delas Você fala como se estivesse lá E eu estava Bobagem, você é jovem demais para ter testemunhado aquilo Mas chega do passado, vamos discutir o futuro Ah, eu vou fincar uma espada na cabeça desse cara Por que um mercenário entraria numa guerra que não foi pago para lutar? Diga seu real motivo para estar aqui antes que acabe com você por perder meu tempo Vim me encontrar com o lobo de Esparta Você não pode simplesmente se encontrar com Nicolaus Ele comanda o exército espartano inteiro Se veio até aqui para vê-lo, eu acho que você vai se decepcionar Você é mesmo encarregado aqui? Você não tem a cara típica de um espartano Talvez seja melhor eu só falar com o Nicolaus Senso de humor não me parece algo muito útil para mercenários Mas se estiver aqui para ganhar dracmas, um braço forte e habilidoso me pode ser útil Mesmo com a frota destruída, Megari segue firme sob controle ateniense Precisamos enfraquecer sua posição se quisermos ganhar terreno e fazê-los recuar para Atenas Como está indo a guerra? O bloqueio ateniense foi uma tentativa desesperada de deter nosso avanço por Megaris Agora podemos nos preparar para expulsá-los de vez desta região Nossos batedores avançados estão identificando alvos em preparação ao nosso ataque Sob comando do Lobo, seremos vitoriosos Seu pai, quem ele é exatamente? Nicolaus, o Lobo de Esparta Ele se impressionou com minha habilidade quando eu era garoto e me tomou sob sua tutela Ele mesmo me treinou e certo dia me adotou e me acolheu em seu lar Ele é meu pai e mentor Quero ser seu orgulho Sem dúvida já ouviu falar dele Só simples rumores Duvido que lhe façam justiça Ele é um grande guerreiro e um excelente general Eu seguiria até os portões do submundo Por que precisa de um mercenário para isso? Você parece ter soldados suficientes à sua disposição Não é uma questão de contingente Os megarianos são nossos aliados Não queremos empenhar tropas até termos certeza da vitória Meus batedores já estão localizando alvos importantes para eliminarmos Eu ajudo a livrar megares dos atenienses por um preço Típico de um mercenário Não tem honra nem senso de dever Mais antes você aqui do que com um inimigo Os atenienses já tem um mercenário lá do lado deles Não precisam de mais ajuda Se pudermos atrair o líder deles e eliminá-lo Vamos esmagar os atenienses no campo de batalha E empurrar as tropas deles até voltarem a Atenas Com as provisões destruídas A reserva de guerra roubada e os soldados de elite mortos Ele deve ficar vulnerável Pegue isto e mostre aos meus batedores Se os encontrarem em campo, pergunte por novas informações Eles podem precisar das suas habilidades também Esse baú que precisa que eu roube O que tem de importante? Um exército é formado por homens que precisam ser pagos Tire suas dracmas e eles perderão qualquer vontade de morrer pelas ambições de outros homens Os atenienses guardam seus tesouros no forte ao pé do Monte Geraneia Quais provisões eu devo destruir? Tudo o que os atenienses precisem Procure por caixas de suprimentos e armas O porto de Nizaia no vale do rei Lelix seria um bom lugar para começar É por lá que os suprimentos chegam na região Onde está o líder ateniense? Ele está em Megara Protegido por paredes de pedra e uma guarnição de tropas Se matar os soldados dele, destruir as provisões e roubar sua riqueza Ele ficará vulnerável a ataques Acho que sei o que deve ser feito Lembre-se Cada soldado ateniense que você eliminar nos ajudará a alcançar a vitória E quando tiver deixado os atenienses de joelhos diante de Esparta Vou arranjar aquela reunião com o Nicolaus Ou mato você Mande aqueles cães atenienses para o Hades Místios Faça isso E o lobo cuidará de sua recompensa pessoalmente O quanto está os atentos do Nizaia É assim? едat Sorbon sehr Amém. Eu prefiro matar. Se eu quiser chegar perto do lobo, preciso ajudar Stentor a derrotar os Atenienses. Melhor eu perder tempo. Melhor eu perder tempo. Você é forte. Ótimo. Junte suas coisas e me encontre no meu navio. Minha lâmina tem o seu nome. Pare, agora! Ah, então você vai ser... Surarys, desmata! Surarys, desmata! Surarys! Surarys, desmata! 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 Surarys... Surarys, desmata! 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 Surarys... Surarys, desmata! Surarys, desmata! Surarys, desmata! Surarys! Socorro! Estou presa! Prepare para a morte! O caminho é sorrido, apoderoso! Foda! Nunca achei que seria livre. Quero ver! Força! Salta! Vai ser dinheiro fácil. Não pode fugir dessa regra doce. Não pode fugir dessa regra. 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 Vou estripar todos os... O que aconteceu aqui? Desde quando é da sua conta, Místius? Sabe alguma coisa sobre isso? Se soubesse, você estaria morto Mas esse é seu dia de sorte Eu vim ajudar Stentor me enviou Stentor o enviou? Esparta não controla Megaris totalmente Ainda Mover-se por certas áreas de Megaris é mais fácil pra mim do que pra um espartano Os atenienses se provaram mais resilientes do que o esperado Mas eles não se herediram Quanto a Esparta, sim, já ouvi os discursos Mas até este glorioso dia chegar, devíamos descobrir o que aconteceu aqui Você tem alguma ideia? Ainda não Mas terei Melhor eu conferir mais de perto pra descobrir o que houve Estes eram soldados profissionais E eles foram massacrados Não acho que bandidos teriam feito isso O que é essa ampulheta ali? Que parece uma ampulheta O que é isso? Caralho! Precisa de ajuda para os tratamentos? Perdi mais três pacientes esta manhã. Uma família. Acabaram envolvidos numa briga entre atenienses e espartanos. Essa guerra tem que acabar. Eu sei que muito em breve teremos paz. Não vai ter fim a não ser que alguém faça algo a respeito. Olha, deve ter algum jeito de pelo menos afastar eles deste lugar. Suma com a comida deles, armas, barcos até. Eu pago. Você quer que eu afunde navios espartanos? Sim, devem todos afundar. Estamos em acordo, Místius. Vou ajudar você. Obrigado. A sua recompensa será boa. Que as moiras te favoreçam. As moiras? Olha, rapaz. Aqui não é lugar para mercenários. Vou tentar ficar fora de vista. Eu não acertar. Eu adiante. Eu não tenho mais tempo de bairro. Eu não tenho dói doigio. Mais eu acho que eu preciso chegar no carro. É um tempio para mercenário. Eu preciso ir para você. Eu estou procurando. Eu estou procurando. Eu estou procurando de sombra. E eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Muita coisa, muita informação 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 Muita coisa, muita coisa Muita coisa, muita informação Muita coisa Muita coisa, muita informação Muita coisa, Muita coisa Muita coisa, muita informação Tô com ela Muita coisa, muita informação Muita coisa, muita informação Debate. É tarde demais pra conversa. Vim achar os responsáveis por este crime contra a Esparta. Deus, cara. Abra um caminho. Vocês não precisam morrer hoje. Devolverei os suprimentos aos espartanos. Não. Então fará isso sobre os nossos cadáveres. Não sejam tolos. Peguem um pouco da comida. Só o suficiente. Direi que os matei e recuperei o que sobrou. Não, cara. Mas a comida e as nossas famílias. Suas famílias não ganharão nada com a sua morte. Aceitem minha oferta e não roubem mais. Não serei eu a ir atrás de vocês na próxima. Sim. Místios. Agradecemos. Depressa. Peguem o que puderem e vão. Rápido. Caralho, mano. Você tá louco. Graças aos deuses que eles não brigaram. Eu não estava a fim de matar civis famintos hoje. Porra, que filha da puta, mano. A capital. Mega. Se o líder está por aqui, este é o lugar. Vamos voltar. Não. 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 E aí Tchau. 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 Você aí. Sua alma é gentil. Ajudaria um velho a comprar sua refeição? Você precisa mais do que eu. Aqui, pegue. Um ato generoso? Obrigado. Como se chama, cara estranho? Como se chama, cara estranho? Nada. Certo? Coa era, cara? Cê sim, mãe? Nossa, cara. Que boa coisa? Que boa coisa! Ele vai virar ela. Eu vou falar, cara... É, cara. Você vai ver... É, cara. Alexios. Seja meus olhos, quando eu era garoto, um ateniense me contou as mais belas histórias das suas terras. Eu adoraria ouvi-las de novo. Você poderia ver os lugares que eu nunca pude e então voltar para me contar suas aventuras? Não sei contar histórias muito bem, mas serei seus olhos. Sabia que havia sentido gentileza em você. Saiba que fez de mim um persa feliz. Não me agradeça ainda. Que lugares deseja que eu veja para você? Ah, minhas histórias favoritas sempre foram do Acrocorinto. Nas estátuas de Zeus e de Atena, do poleiro do pássaro encuraçado em Arcádia e, é claro, do misterioso Monte Taigueto. Então diga-me o que sabe sobre a estátua de Zeus. Seu grande raio estava pronto para punir os cepalonianos abaixo. Foi o que ouvi. Eu já sabia. Existem muitas estátuas de Atena. A qual você se refere? Na minha mente existe apenas uma. Sua história sempre começava assim. Quando passamos das colinas, pudemos ver a agitada Atenas abaixo. E a Atena acima a nos olhar. O Acrocorinto. Não me diga que ele fica em Coríntia. Bom palpite. Ele é o mais renomado templo de Afrodite. Sua deusa de todas as trivialidades mais deleitáveis da vida. Você disse Monte Taigueto, não disse? Você parece conhecer aquele lugar. Eu ouvi histórias do seu apetite. Dizem que a montanha se alimenta do sofrimento dos espartanos. Então as pessoas de lá oferecem seus próprios filhos ao deus da montanha como sacrifício. Essa não é exatamente a verdade. Do que você lembra a respeito do tal pássaro em Arcádia? Há um animal feito de armadura que se projeta para fora de uma encosta. Enxergando o lago Estínfalo e os campos ondulantes que se estendem como ondas em um mar dourado por toda a Arcádia. Eu contemplei a Cefalônia da estátua de Zeus. Diga-me. Ainda é um lugar de grande beleza? Tem um pinto. Seu povo é o mais feliz em todo o mundo grego. Eles cantam, dançam noite adentro, com a barriga cheia e o coração tranquilo. Essa não foi a descrição que me fizeram do lugar. As histórias dizem que suas terras estão entre as mais belas do mundo. E seu povo entre os mais miseráveis. Certo. Já contei o que eu lembrava. Agora me fale sobre você. O que um persa faz aqui? Os mundos persa e gregos estão condenados a serem opostos. Em tempos prósperos aqui, os persas sempre parecem sofrer. E quando vocês guerreiam entre si... Os persas têm paz? Exato. Meu povo prosperou após o assassinato do rei Xerxes. Todos, exceto eu. Um homem tentou me matar com veneno. Foi como eu perdi a visão. Então fugi e cheguei aqui. Acho difícil acreditar que alguém iria querer você morto. Você é muito gentil. Me conte outra história e lhe direi mais sobre meu passado. Voltarei com histórias para contar. Assim que visitar um dos locais, por favor, volte aqui. Esse papiro é tão velho. Será que foi escrito por temísticas? O que porra é que tem aqui na frente? O que é que tem aqui? 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 Será? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tem mais um filho da puta ali Vão estar de olho em mim Preciso ter cuidado Só tenho que matar Que caralho Não entenda É isso aí Ah ah Ele morreu Ah 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 O que é isso? O que é isso? Nossa, cara, eu fiquei preso ali, filho de uma puta Por que ele ficou preso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles estarão bem alertas aqui O que é isso? 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 Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?